O último concurso dos Correios em 2011, promovido pela Banca Sebrasp, contou com um pouco mais de 1 milhão de inscritos. Naquela época, nós tivemos vagas tanto para nível médio quanto para nível superior. A previsão, a expectativa é que para esse próximo edital de 2024, nós tenhamos um pouco mais de 1 milhão e meio de inscritos. Mas a questão aqui é a seguinte, qual seria o cargo mais fácil de ser aprovado nesse próximo concurso dos Correios? Seria carteiro, operador de triagem e transbordo ou atendente comercial? É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Ah, e só lembrando que exatamente hoje se encerra a nossa Black Friday com 65% de desconto no nosso curso, que é o Projeto Correios 2024. Então, por acabar esse vídeo, vai no link que eu deixei aqui embaixo na descrição desse vídeo e também nos comentários, para você conhecer um pouco mais do nosso projeto, que é direcionado para quem deseja estudar e ser aprovado nesse próximo concurso dos Correios 2024. Corre porque se encerra hoje às 23 horas e 59 minutos. A partir de amanhã, o valor está um pouquinho mais alto, tá bom? Então, vai no link que eu deixei aqui embaixo na descrição desse vídeo e também nos comentários. Vale a pena você conferir. Bem, então vamos lá pessoal, sem perder muito tempo. Primeira coisa que a gente deve analisar aqui é a concorrência do último concurso dos Correios em 2011. Eu sempre falo para vocês não ficarem pensando na concorrência, mas como nós estamos fazendo uma análise geral aqui, para ver qual seria o cargo mais fácil de você ser aprovado, vamos pegar aqui esse dado estatístico da concorrência do último concurso, tá bom? Então, lembrando que nós tivemos tanto para cargos de nível superior quanto para cargos de nível médio. Somando as duas escolaridades, nós tivemos 1.120.393 inscritos, tá? Mas a previsão, a expectativa é que para esse próximo edital nós tenhamos aí mais de 1.5 milhão de inscritos. Até porque faz mais de 10 anos que nós não temos a abertura de um novo concurso. Foram ofertadas naquela época 9.190 vagas e a média geral, somando as duas escolaridades, foi de 121 candidatos por vaga, tá bom? Então, são mais de 100 pessoas concorrendo a uma única vaga, que é a sua vaga que eles querem tomar, tá bom? Ah, Eduardo, eu acho que é muita gente, não sei o que. Calma! Se você estudar com estratégia, com técnica, com a metodologia e, claro, com muito direcionamento, com certeza, você vai sair na frente da sua concorrência, tá bom? A gente não vai focar aqui, nesse vídeo, em cargos de nível superior e sim cargos de nível médio, que é o que a grande maioria almeja, tá bom? Então, é o cargo de atendente comercial, carteiro e operador de triagem. E vou abrir um parênteses aqui. O cargo de operador de triagem, ele está em processo de extinção. Então, provavelmente, para esse próximo edital, né, que está previsto para o próximo ano, nós não tenhamos aí esse cargo de operador de triagem e foi substituído ali por uma atividade, na verdade, que é a atividade de suporte, tá bom? Então, o que faz o suporte, Eduardo? Trabalha em todo lugar ou qualquer lugar administrativo, ok? Então, o suporte tem, por exemplo, tá? Vou pegar um exemplo bem fácil aqui. Quando você liga reclamando nos correios que a sua encomenda foi extraviada, que o seu código de rastreio não está funcionando, isso, aquilo, você liga nos correios ou você vai presencialmente. Se você for presencialmente, geralmente o atendente comercial é que vai fazer os primeiros atendimentos. Só que se você ligar, vai cair numa rede, vamos supor assim, que é de telemarketing, tá? Então, o suporte, ele tem a missão de ajudar você na sua encomenda, beleza? Tranquilo? Mas o suporte, ele pode trabalhar em qualquer área administrativa dentro do órgão dos correios. Então, vamos lá. A atendente comercial, no último concurso, nós tivemos 667.798 inscritos para 2.272 vagas e foram 293 candidatos por vaga, quase 300 pessoas concorrendo a uma única vaga para atendente comercial. Inclusive, eu quero que depois você deixe aqui embaixo nos comentários para qual cargo você está estudando. Atendente, carteiro ou operador de triagem, que no caso não vai ser mais, né? Eu acho que não vai ser mais, vai ser o suporte. Então, deixa depois aqui embaixo nos comentários para a gente ter uma ideia. Já para o cargo de carteiro, nós tivemos 296.719 inscritos para 5.060 vagas. Então, no último concurso de 2011, nós tivemos muito mais vagas para carteiro do que para atendente e operador de triagem. E foram 58 candidatos, em média, por vaga, tá bom? Nossa, Eduardo, mas atendente teve 5, quase 6 vezes mais. Exatamente, por quê? Porque muita gente não tem o perfil de carteiro. Simples assim. A pessoa não quer ficar subindo ladeira, descendo ladeira, sendo atacada por cachorro, ficar embaixo de sol, ficar carregando peso de bolsa, né? De cheio de correspondência. Tem gente que não tem esse perfil, quer ficar mais sossegadinha ali no ar-condicionado, tranquila, atendendo as pessoas, né? Dentro das agências, enfim. Mas, foi muito mais ofertado também. Por isso que a concorrência foi menor. Porque o número de vagas ofertadas para o cargo de carteiro foi maior também, ok? Talvez, se esse número aqui tivesse ido para atendente, esse número aqui, com certeza, iria diminuir, ok? E para operador de triagem, foram 86.739 inscritos para 1.014 vagas. E foi 85 candidatos por vaga, em média, para o cargo de operador de triagem. Lembrando, mais uma vez, que provavelmente operador de triagem nós não tenhamos aí nesse próximo edital de 2024. E agora vem aquela grande pergunta. Mas, Eduardo, qual seria o cargo mais fácil de ser aprovado nesse próximo concurso dos Correios 2024? Resposta. Não existe cargo mais fácil ou mais difícil. Por quê? Porque todas as disciplinas do último concurso de 2011, quando você estuda elas, né? Que é português, matemática e informática, é a mesma coisa que você está estudando para os três cargos, né? Para as três atividades. Porque tanto atendente, carteiro e operador de triagem, eles são agente dos Correios. Então, as matérias, elas são comuns. Não tem algo específico para carteiro, atendente ou operador de triagem. Então, essas matérias básicas que você está estudando agora, né? Que é português, matemática e informática, você, inclusive, não só estuda para os Correios, mas dá para você reaproveitar isso daqui, né? Esse bojo de disciplinas e outros concursos. Então, não adianta você falar assim, Ah, vou estudar para a carteira porque é menos concorrido e é mais teoricamente fácil. Esquece isso, tá? Até porque muita coisa mudou de lá para cá. Antigamente, a gente tinha um número de população, né? A população brasileira era uma. Agora, 2023 é outra totalmente diferente. As informações que nós tínhamos em 2011 era uma. Hoje, é totalmente diferente. A quantidade de pessoas que compravam, principalmente online, era uma. Agora, 2023, cresceu absurdamente. Os Correios, ele está em muita defasagem. O seu quadro de funcionários está numa defasagem terrível. Então, precisa ser realizado um novo concurso o quanto antes, porque os Correios hoje, querendo ou não, ele domina a logística brasileira. Então, hoje em dia, cara, todo mundo faz uma compra na Shopee, no AliExpress, no Mercado Livre, em vários sites de empresas particulares. Então, os Correios, ele tem a função de chegar até você, de fazer chegar até você a sua correspondência ou a sua mercadoria. Então, 2011 era X número de pessoas que compravam, principalmente online. Hoje, está aqui, no topo da pirâmide, entendeu? Então, os Correios, ele precisa fazer um edital o quanto antes para tampar essas brechas, para tampar esses buracos. Agora, eles estão naquele período de acordo coletivo de trabalho. Inclusive, eles iriam fazer uma greve, os funcionários iriam fazer uma greve recentemente. Essa greve foi cancelada, porque eles queriam alguns ajustes nas cláusulas da minuta proposta pelos Correios. Mas, a minha dica para você é a seguinte. Não deixe para estudar quando o edital for publicado, porque é um concurso muito concorrido. No último edital de 2011, foram 60 questões de múltipla escolha da banca Sebrasp, que no caso, na época, era a CESP-UNB. Eram 20 questões de matemática, 20 de português e 20 de informática. Não, 20 de português, 20 de matemática e 20 de informática, fechando ali as 60 questões. Pode ser que seja acrescentada novas disciplinas nesse próximo edital? Pode ser que sim, pode ser que não. A gente vai ter que aguardar o edital ser publicado, ok? Mas, minha dica para você é a seguinte. Comece a montar o seu projeto de estudos o quanto antes, para você ter chances reais de ser aprovado ou aprovada nesse próximo concurso dos Correios 2024. Lembrando também que hoje, mais uma vez, se encerra aí a nossa Black Friday, né? De 65% de desconto no nosso curso completo para esse projeto dos Correios 2024. Onde você vai ter material direcionado para você ser realmente aprovado nesse próximo concurso. Para você conhecer o nosso projeto, link aqui embaixo na descrição desse vídeo e também nos comentários. E aproveitando, falando de comentário, deixa aqui embaixo nos comentários. Na sua opinião, qual seria o cargo mais fácil ou menos concorrido que você acha que teremos nesse próximo edital? Carteiro, atendente, operador de triagem, barra, suporte. Deixa aqui embaixo nos comentários, porque a sua participação é fundamental para o crescimento do nosso canal. Fechou? Ótimos estudos para você. Estamos sempre juntos. Até mais. Valeu!